Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bolar massa, que eu já tô sem preço Só sua presença, faz minha cabeça Começa a dupla do meu lado esquerdo, Yonge e Nisque Yonge que começa, certo? Que que é batalha cabulosa, cremosa, crocante, grito o que? Sorte! Isso é batalha da leste, briga de cachorro grande O que vocês querem ver? Sorte! E na arte da rima o vagabundo se garante O que que vocês querem ver? Sorte! Mó satisfação, mó satisfação, mó satisfação Um, três, dois, um Você sabe muito bem que agora você já vaza Venho da zeal, vai morrer bem longe de casa Por isso mesmo, que eu chego assim Cê é triste, hoje sua vida fica assim Hoje sua vida fica assim, seu animal E na sua casa eu enterrei no seu quintal Até porque não é truta, irmão no secuzão Hoje sua nova vida vai ser dentro do caixão Não! Porque ele vai voltar assim Foi a missão pra poder te matar Por isso que agora você vai passar fome Jornaleste, minha casa, todos vão gritar meu nome Tá aqui, meu? Então agora eu chego aqui dizendo Todos vão estar seu nome Aquela que não tem talento Me argumento Cê falou que minha vida é por um triz Infelizmente hoje que você sai é infeliz Eu não saio infeliz Sua rima é tristeza Te matei no meu quintal Pois foi legítima defesa E eu vou além E se você acha ruim Eu te mato seu também Levite uma defesa Nessa cê tá errado Pra te defender Chama seu advogado Não vão gritar seu nome Aqui eu nunca corro E se tiver grito Vai ser seu que é de socorro E todos vão me ajudar Porque todos são irmãos Tão aqui para salvar Você tem que entender o verso Improvisado Que se foda o talento Eu sempre fui mais esforçado Então se esforça mais Porque cê sabe que agora não foi eficaz Que se foda o talento Mas isso que é domino Se não tem talento Se o seu esforço aqui só foi este Ooooooo Ooooooo O barulho para esse round Eee Ooooooo O combinado é esse, certo? Palminha Depois de todo round Vamo que vamo Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas De Yong e Nisguê Diferentemente barulho Quem gostou das rimas De Rafael Zeo e Tris É isso né E alguém diz que 1x0 Nada está perdido Parça Nada 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 Que que é batalha boa Grito o quê? Joga a mão pra cima Zona Leste Joga a mão pra cima Caralho Eeeeee 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 Mata ele cara Mata ele cara E você é esse cara E você é esse cara E aí Eeeeee 3 4 1 Rima Na sua casa você vem passar de louco Até porque não é truta, hoje cê vai tomar pipoco Cê sabe trutão que esse é um desacato O carreto pro caixão na sua quebrada é mais barato Claro que é mais barato Porque tá na minha casa, então cê boda Pois já matei esses ratos Cê não dá pipoco, a rima é diferente Vai perder de 2 a 0 pipocando na minha frente Manda com a sorte Sabe que agora a nossa frente não tem choque Ganhar de 2 a 0 aqui não é iniciante Pra ganhar de 2 a 0 vocês não são bastante Sou sim pra matar você E sabe que eu tô na frente Mandando meu proceder Eu nunca tô em choque Na rima agora nóis trinca Porque aqui é o hospício Eu que me apresento, Coringa Tô sem... Ah, ah, ei Ó, 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 ó Mas você perdeu a ginga Não vem testar minha fé Resposta na fronte da língua É MC abaixo do pé Você é o Coringa Não chega aqui com calma Cê me chamou de rato Não roubo o bico, eu roubo o alma Nunca pode até roubar minha alma Mas agora a cara para Pois você não deu trabalho É um otário, pega calho É papalho Cê não me leva na ginga Que eu sou capoeira pra caralho Mas tudo é parceira Cê falou que é o Coringa Por isso que agora pode chamar de Alequina Sem Alequina, meu parceiro Você não é nada Você é o Coringa mesmo Suas irmãs não passam de uma piada Rima de 3, 2, 1, Rima Eu não gosto minha rima Ela é boa e é entregue Realmente Alequina Que eu encontrei da Deep Web Rima eu gosto E eu boto no caderno Cê precisa dar uma dele Que eu arrastei a sua pro inferno Cê não arrastou pro inferno Essa rima é decorada É clichê, é de caderno Ai, meu truta Não pipoquei na sua frente Mas se eu pipoquei É porque aqui a chapa é quente A chapa é quente E o chicote estrola Pento inverso doente Já te mando pra vala Ela é Alequina Tá rimando na batida Tá se matando sozinha Olha o esquadrão suicida Ela não se mata Que você é minha tio louco Por isso que na minha mesa Hoje vai ter dois pescoços Da Deep Web Ai cê acertou Que é mais cabreira De verdade Aqui eu te taco terror Nossa, que eu tô com medo Olhei pra sua cara E eu entrei em desespero Diferente Que eu mato no free Errei Na Deep Web Eu comprei Foi na Shopee Olha que isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Vamos aí Para dentro de rima Barulho que gostou Nas imagens de Tris e Rafael Obrigado aí Diferentemente Barulho que gostou Nas imagens de Nisq e Ongui Nisq e Ongui Para a próxima fase Barulho pra Rafael Zé Oi E aí E aí